Opa pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, ou seja, qualquer horário que você esteja assistindo a esse vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje nós vamos mostrar dois grandes milionários dos quadrinhos. Vamos mostrar um encontro dele, eu diria que é um encontro cômico, pois são duas caricaturas dos personagens, não vou dizer o personagem, vou deixar vocês verem na arte, então roda. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tony Stark dos Vingadores e o Batman. Esse é um encontro cômico deles. Espero que vocês tenham gostado e que incentivem vocês a fazer arte. Muita arte. E vejam os outros vídeos aqui do canal Tempo de Arte. Pois toda quarta-feira tem um novo vídeo. E eu já estou preparando aqui um desenho para o próximo vídeo. Ou seja, próxima quarta. Então até lá. E boa arte para vocês.